Oi, oi, oi pessoal, tudo certinho? Tudo joinha por aí? Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo aqui? Olhem, hoje estou num espaço diferente, né? E que espaço, né? Que lindo demais! Estamos aqui no Pound Farm, um engenheiro com ele, viemos fazer um curso, estávamos ali na tenda, cadê a tenda? Aqui, estávamos ali fazendo o curso, agora é horário de almoço, a gente veio esticar as perninhas, vamos comer um pouquinho lá em cima, mas eu vim aqui, desci, aproveitei para levar para vocês, então vou tentar filmar um pouquinho, não sei se vai ficar um vídeo longo ou curto, enfim, não vou entrar dentro, nada de viveiro, mas vou mostrar a estrutura, né? Os viveiros, gaiolas que tem lá em cima também e as aves que tem por aqui, tá? Então quem puder, deixa o likezinho e compartilha para geral, para todo mundo, para conhecer essa estrutura incrível, né? Rodrigão está de parabéns aí, está impressionada, estou encantada e a gente pega como modelo, né? A gente quer sonho de todos, né? Um espaço, um viveirão gigante para os bichos voarem, né? Para viverem bem, para fazer atividade, tanto de voos como ter enriquecimento ambiental, ter brinquedos ali dentro e aí a gente se apaixona e fica totalmente enlouquecidos por aqui, não é mesmo? Mas é isso, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, estou aqui na ala dos congos, tá? Eu vou começar aqui por eles, depois eu vou ver se eu consigo filmar um pouco mais lá em cima, porque depois eu tenho que almoçar, então não pode ser um vídeo muito longo, vamos ver se eu vou conseguir não me alongar muito. Então bora para o vídeo? Comentem aí embaixo se vocês vão curtir o criatório. Cara, é um espaço encantador, tá de ver se tem aqui, olha esse espaço, tem muito espaço ainda para crescer aqui, meu pai amado. Então bora, bora para o vídeo. Olha, aqui começa com os congos, né? Então a parte dos africanos por aqui, tem vários cavais, tem muito cavalo encurtado. Ó, esses aqui mesmo nem dão bola, ó, deixa eu tentar. Olha lá, ó, nem dão bola. Estão lá, quietinhos, na vibe vizinha deles, tudo certo. Aí, tem mais aqui, esses aqui estão se limpando ali, ó. Ó lá, estão se limpando. Aqui dá para ver bastante de morfismo, né? Ó, o macho mais escuro, do fundo, a fêmea, a da frente. Vocês conseguem ver? Vocês sabiam dessa? O Congo, é, a papagaia do Congo. O macho é sempre mais escuro e a fêmea sempre é mais clara. E cara, que bicho lindo. Olha o tamanho desses bichos. Nossa, tá gigantesco. Tá gostando da câmera? Tá se aparecendo aí? Aí tem a outra aqui, ó, a exibida. A exibida aqui. Oi, exibida. Tudo bem com você? Como você está? Tudo bem? É, ela estava aqui pedindo carinho para mim, né? Você estava pedindo carinho? Hum? Vou fazer um carinho em você? Ai, que língua linda, gente. Nossa, que língua. Olha isso. Que sem vergonha. E o macho está aqui, ó, querendo um contato também. Ele parece não ser tão sociável? Parece, mas ele está querendo vir na graça, está querendo conversar. Olha lá. Os congos, eles têm bastante hábitos noturnos, né? Aí o Rodrigo falou que eles ficam fazendo um fuzuê à noite, um barulheiro, umas conversadeiras doidas. Foi gostoso demais, né? Então, ó, aqui essa parte que tem o Congo, eu vou dar uma agilizada para vocês não ficarem só vendo o Congo. É lindo, é lindo. Mas vamos tentar ver mais bicho também, né? Olha o tamanho da estrutura, né? Então, tem muito bicho. Então, bora. Estou gravando sem pedir permissão para o Rodrigo. Depois, Rodrigo, me autorize a postar fazendo um favor. Muito obrigada. Porque sua estrutura está encantadora demais e tem que ser mostrada. Ó, aqui, recletos, né? Olha lá. Esse é o machinho. A fêmea certamente deve estar dentro do ninho, né? E ele até falou, vocês ouviram? Cadê a câmera? Ele deu uma resmungada ali. Bom, não vou buscar aqui para não esquecer isso. Legal, ó, ele colocou uns troncos dentro dos viveiros. Para as aves poderem ficar ali e ter uma plataforma a mais. Ó, aqui é recleto também. Porém, ele... É, a fêmea está no ninho também. Fica que a fêmea está ali, mas deve estar no ninho também. Lindão. Ele está conversador. Aí, aqui é congo. Olha lá. Conguinhos. Ecletos. Ecletos é um bicho lindo, né? Ó. Ó, você está falando? Você está conversando? Você se exibe para a câmera, né? Você se exibiu para a câmera? Hum? Ó, isso aqui dá para ver a fêmea. A fêmea está lá atrás, ó. Olha lá. Deu para ver? A fêmea é sempre a vermelha e o macho é sempre o verde. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Quê, quê, quê. Ele falou. Ó, as conguinhas. Ai, as meguinhas. Ó, a cacatuagala. Cacatuagala. Adoram destruir. Olhem o que elas fazem, ó. Está o troncão aí, está vendo? E olha no chão. Tudo que trituraram, destruíram. Sensacional, né? Elas gostam muito de ruir. Então, tem que colocar sempre algumas coisas para elas, para realmente ocupar a cabecinha, ocupar a mente. Porque são bichos que realmente gostam dessa bagunça, né? Então, coloquem o que eles gostam de fazer. Quer ruer? Bora colocar o que ruer, então. Né? Triturar com eles mesmo, ó. Casalzinho de gala, né? A fêmea, você consegue ver o olho vermelho. Então, a fêmea é do lado esquerdo. E o macho do lado direito, né? Deixa eu dar um zoomzinho. Para dar para ver melhor. Vamos ver. Olha lá. Coisa linda demais, né? Eu sou apaixonada em gala. Eu não gostava tanto. Depois que tive, meu Deus. Me apaixonei real. Aí, ó. Aqui tem uma super estrutura também. E aqui eu não consigo chegar tão perto, tá, gente? Mas, ó. Aqui é um casal de cacatua gala. São os lutinos. Deixa eu ver se eu... Olha lá. Cacatua lutina. Né? Elas são a mesma tipo da meguinha, né? São gala. Porém, elas são meio... Né? Tem o branco ali. Para mim, lutina era para ser o amarelo, né? Mas, enfim. É o branco. Então, elas são muito lindas. Aqui também, ó. Olha lá. O casalzão. Que lindo. Demais, né? Lindos demais, demais, demais. Ó, então. Aqui é mais um casal, ó. De cacatua gala. Né? Esse aqui seria igual a meguinha. Esse pode ser que porte, mas não é mutação. Aí, aqui tem esses carinhas aqui. Será que é o Barnardus, esse? São Barnardus, né? Ó, eu erro também, tá? Se eu errar, pode me corrigir. Tá tudo certo. Foca aí, Camila. Aí. Olha lá. Lindos, né? Azul. E outra mutação também. Barridinha ali, contra a cor. Ai, que lindo. Por aqui. Aqui são os regiões. Olha que lindo. Eu gosto muito desse bicho. Eu acho ele lindo demais, demais, demais. Além de grandes, né? Tem um super potencial pet também. Gosto bastante. Que temos por aqui. Ai, esse aqui eu não vou lembrar o nome. Não vou lembrar realmente. Me ajudem aí nos comentários. Olha a barriga dessa ave. Olha isso. Meu Deus. Que bicho lindo. Que incrível. Nossa. Lindo, lindo, lindo. Apaixonei. E aqui, o que é que temos aqui? Meu Deus. Olha. Que mutação. King Parrot, gente. Meu Deus. Meu, eu fico aqui boba. Tô analisando. Que lindeza, hein? Meu Deus. Não, tem que agilizar mais esse vídeo. Senão a gente vai demorar muitíssimo. Olha aqui. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. É. Esses são os Red Wings? São, né? Eu super me confundo com alguns australianos, viu? Lindo demais. Olha. Os regentes por aqui. Olha lá. De pertinho. Estão aqui. Pertinho da grade. Dá pra ver melhor, né? Sensacional, né? São muito lindos. Barnados. Esse eu sei que é o Barnados. É. Port Lincoln. É. Esses são outros. Realmente gosto. Gosto muito. Os balancinhos. Gente, olha o tamanho dos viveiros. Olha isso. Deixa eu dar menos um aqui. Gigante, gigante. Só bicho lindo. Só bicho encantador. Apaixonado estou. Quero levar tudo para casa. Ai, ai. Ó. Dá uma gerizadinha aqui só pra gente... Não ficar só aqui. Olha que lindo. Ó. Esse é um macho. Tem a de morfismo, né? Machinho aqui. A fêmea tá lá no fundo, ó. Coloca aí também. Aí. Chêmeas. Machinho. Meu Deus. A câmera não quer ajudar. Ei, meu Deus. Aí. Lindo, 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 lindo. Então aqui, ó. Passamos essa bateria toda, né? Australianos, africanos. Vimos ali o viveirão. Aqui onde a gente tava fazendo o curso. O Zemuzo. O Renato tá lá com o Zemuzo. Olha lá. Olha lá. Tá brincando com eles lá. E moça muito linda, gente. Eu descobri que quero é moça. Quero, preciso muito. Aqui tem uma salinha. Deve ser a parte da cozinha. E aqui tem outro viveirão. Ou melhor, outra ala, né? E aí tem um espaço grandão. Desse primeiro viveiro aqui, ó. Né? E aqui tem os... Realmente o... O Rodrigo se especializou, né? Os neofemas e tal. E aí, ó. Muitas mutações. Né? Ó. Que delícia. Que encantador. E são bichos extremamente calmos, né? Tranquilos. Não são barulhentos. Então são incríveis, ó. Olha essa tonalidade de azul. Pelo amor de Deus. Lindo demais, demais, demais. E aqui é a parte que eles criam, né? Então eles criam, reproduzem aqui. Depois vem pra essa parte que seria... Não é recriação. Mas é pra eles desenvolverem, né? Pelo espaço deles. E aí, ó. Aqui. Onde ele cria, né? Que fica realmente os... Os esplêndidos. Né? Os neofemas por aqui. Eu não tô enfergando muito por conta do sol. Nem sei se tá... Ah, bom. Agora eu consegui ver. Agora ficou bom. É... Então tem essa... Todo esse espaço, né? Gaiolas legais. Tamanhos legais. Né? Tudo limpinho. Tudo organizado. A estrutura tá realmente muito incrível. E aí, aqui, ó. Tem essa... Outra parte que gostei. Muito, muito mesmo. Deixa eu ver se eu consigo... Aí. Gostei muito dessa estrutura. Que são gaiolas suspensas. Né? Que ele cria os ringuinetes. É... E aqui, ó. Primeiro espaço. Gaiolas suspensas. Lá no fundo. Tem os conjuntos de gaiolas. Né? Então... Espaço bem legal. Eu não vou focar e mostrar pra vocês os ringuinetes, tá? As mutações, tá? Porque senão o vídeo vai ficar extremamente grande. E eu preciso realmente subir. Mas, ó. Tem o empate. Tem os ringuinetes. Tem muito, muito bicho lindo. Muitas mutações. Realmente o espaço tá demais, ó. Tem mais pra cá. Tem grande Alexandre. Tem deviana. Pai, passada. Ai, que bicho lindo. Sou apaixonada. Grande Alexandre. Derbiana. Meu Deus do céu. Muitos inguinex. Muitos, 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 muitos. Olhem. Incrível, né? Vontade de morar aqui. Vamos ver se o Rodrigo não... Que é uma ajudante morando aqui. Eu venho super. Só pra ter essa... Essa companhia. Essas vistas. Eu, ó. Não dou conta não. Gosto muito. Ó. Aqui tem Senegal. Eu amo Senegal. Vocês lembram da Bird? Tivemos ela por um tempinho, né? Depois ela foi lá pro Breno. E pegamos o Nicolau. Mas, cara. Gosto muito. Senegal pra mim. Te contar. Tem grande Alexandre por aqui, ó. E os amuzinhos estão aqui. Deixa eu mostrar ele pra vocês. De pertinho. Eu adoro. Eu não sabia. Ó o barulho. É o barulho deles, isso. Oi, amiga. Ô, amigo. Voltei. Vem aqui. Vem aqui. Você não tava querendo brincar comigo? Você não quer mais brincar comigo? Você não quer mais brincar comigo? Você não quer mais? Magoou? Cara, eu já tive muita vontade de ter amul, mas agora parece que aumentou. Parece que o rolê aumentou. Parece que eu quero mais agora. Tem um amuzinho. Bora pra casa comigo? Vamos. Incríveis, né? Esses também são manso. Mas esse aqui é o que realmente vem pra cima. O que interage e o que eu quero levar pra casa. Rodrigo, libera esse aí. Tem um outro ali também, ó. Meu, mas que bicho. Que bicho, que bicho. E agora vamos lá pra cima. Vamos almoçar um pouquinho, né? Porque faz parte do rolê. A gente tem que comer porque a gente não vive de vento, não. Mas olha... Quem veio atrás de mim? Meu Deus. Vocês viram, né? Quem veio atrás de mim? Você vai... Meu Deus. Meu Deus. Você vai comer meu cabelo, amigo? Jesus. Que bicho incrível. Não, você vai ter que ir embora comigo. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai ter que ir embora. Meu Deus do céu. Mudeza, meu. Olha isso. Que perfeição. Tô impressionada com toda a estrutura. Tudo que tem aqui. Todos os bichos são muito lindos. Renatinho está aqui. Gravou pro canal dele também. Vai sair vídeo. Vai ter conteúdo por lá também. Mas eu tô realmente impressionada. Com os bichos, com a estrutura, com tudo. E agora eu quero ver a mão. A gente pode levar a mão pra casa? Era pra gente levar a mão pra casa. Ele quis comprar um cabelo e ele falou que ia embora. Que ia embora. Que ia ir pra um universo do espaço. Ele contou. Agora a gente não pode recusar. Não pode recusar. O espaço a gente tem, não tem. A gente não pode recusar, não é mesmo? Quero. Preciso. Necessito. Não, são muito bonitinhos, gente. A segunda ave maior do mundo. São incríveis. O pé desse bicho. A perninha, tudo. Eles são incríveis. Senão, eu tô realmente, tô mega apaixonada, viu? Então, ó. Vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu achei que ele ia ficar grande. E ficou imenso. Ficou imenso, né? Então, eu vou encerrar por aqui. Espero que tenha curtido, gostado. Deixa aí embaixo nos comentários. Qual foi a parte que você mais gostou? Qual que é a ave que você mais gosta? Que quer ter ou tem? Bora conversar aí nos comentários. E deixo mais uma vez. Meus parabéns para o Rodrigo. Da Power Hot Farms. Que tá um aviário sensacional. Um criatório incrível. Os bichos tão... Sem palavras, viu? Então, foi isso, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha! Olha! Pula! Pula, amiga! Ampligem. Estudar a vida. Essa é a nossa natureza.